Olá, turma! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Abra aí o teu livro na página 81. Página 81, você vai poder acompanhar também através das imagens do vídeo de hoje. Então, olha só. Stick and Write. Nós temos aí duas mesas, né? Dois espaços de piquenique. Em cima, Meg's Family da família de Maggie. Embaixo, Kevin's Family da família de Kevin. E aí nós temos uma taja verde com o nome dos alimentos. O que é que você vai fazer? Lá atrás, no seu material de apoio, você vai encontrar oito alimentos. Então, você vai escolher, tá certo? É pessoal, a escolha é pessoal. Você vai escolher quatro alimentos para fazerem parte do piquenique da família de Maggie e quatro alimentos para fazerem parte do piquenique da família de Kevin. Cola aí sobre a toalha. Depois, você vai escrever o nome desses alimentos nessas linhas. E aí embaixo, tem escrito assim, ó, Health Food Items. O que é isso? Lembra que na aula passada nós conversamos que existem alimentos que a gente só pode comer em ocasiões especiais porque ele não tem, podemos dizer assim, aquilo que a nossa avó e a nossa mãe falam. Sustância, menino. Não são alimentos saudáveis. Então, Junk Food são alimentos que não são saudáveis. E Health Food são alimentos saudáveis. Então, aí tem Health Food Items. Quantos alimentos saudáveis tem no piquenique da Maggie? Você vai colocar o número aí. E quantos alimentos saudáveis tem no piquenique do Kevin? Ok? Agora, abre teu livro lá na página 82, a página seguinte, tá certo? Tem aí, olha, Complete. Nós temos aí um colega e ele está, ó, pensando aí nas coisas que ele gosta e nas coisas que ele não gosta. Lembra que a gente também aprendeu isso? I like, eu gosto. I don't like, eu não gosto. Então, aí tem os desenhos, olha. I like. Tem aí três desenhos. E aí, don't like, tem um desenho. Embaixo, tem as frases com os espaços para você completar. I like, são três coisas que ele gosta. Então, você vai escrever o nome aí das três coisas. I don't like, só tem um espaço, porque tem apenas uma coisa que ele não gosta. E aí, love, lá embaixo, tem um espaço com a imagem do lado, que é aquela comida que ele ama, que ele adora. Para facilitar para você, aí tem uma taja verde com os alimentos, olha só. Apple Peer, Freeze, Chocolate Ice, Cream, Ice Cream, Hamburger e Green Salad. Ok? Então, para te ajudar, está aí bem facinho. Na questão seis, da mesma página, página 82, Listen and Check. Olha só. Essa atividade você tem que fazer junto comigo, tá certo? Nós temos aí, olha. A Annie, o Kiko e a Maggie, certo? Eles estão conversando com os seus pais. Os seus pais vão oferecer alimentos para eles. Então, vocês vão marcar um X, ok? No alimento que eles escolherem. Vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com a Annie, que é a primeira garota. O pai da Annie fala para ela, Annie, where do you went? E a Annie responde, I want two donuts and a grape juice, please. O pai responde, where you are? E ela diz, thank you, Dad. Então, ela escolheu dois alimentos. Quais foram? Two donuts and a grape juice. Marca um X nesses dois alimentos. O Kiko. O Kiko estava com a sua mãe. A mãe do Kiko disse, Kiko, what do you want? E ele respondeu, I want strawberry ice cream and a tuna sandwich, please. Where you are? Thank you, Mom. Então, ele escolheu também duas coisas. Quais foram as coisas que o Kiko escolheu? Marca um X. Foi o quê? Strawberry ice cream and tuna sandwich. E a Maggie estava com o seu pai. Maggie, what do you want? Maggie responde, I want soda, a cheeseburger, and fruit salad. Where you are? Thank you, Dad. Então, foram três coisas que a Maggie escolheu. Soda, cheeseburger, and fruit salad. Muito bem. Marca o X aí. Página 83, questão número 7. Complete. Nós temos aí três imagens de crianças. E em cima de cada imagem, três imagens de alimentos. Uma dessas imagens está com um X. Quando a gente vê com um X, quer dizer o quê? I don't like. Ela não gosta. E em cima, para ajudar vocês, tem uma taja verde com o nome dos alimentos. Milk, leite, cheeseburger, cheeseburger, fruit salad, salada de fruta, frias, batatas fritas, donuts, que são os donuts, water, água, apple beer, torta de maçã, vanilla, que é o quê? Os sorvetes de baunilha, grape juice, suco de uva, muffins, que são os bolinhos, e soda, que é o refrigerante. Então, as imagens estão na ordem letra A, letra B, e letra C. Letra A. Laura and Yoko, like. Laura e Yoko gostam. Gostam de quê? Você vai escrever os nomes dos dois alimentos que elas gostam. E embaixo tem they don't like, elas não gostam. Letra B. Samantha and Ron like. Samantha, Samantha e Ron gostam de. Escreve aí o que é que eles gostam. E they don't like, eles não gostam. Também você vai escrever o nome. E letra C. Thomas and Audrey, Thomas e Audrey, like o quê? Escreva aí o que eles gostam. E they don't like, eles não gostam. Página 84. Read and complete. Essa está bem simples, ok? Preste bem atenção. Essa é a Maggie, e ela está fazendo a sua lição de casa. E como lição de casa, foi pedido que ela escrevesse um texto sobre ela mesmo, ok? Contando, falando fatos da sua própria vida. Observe aí aquilo que ela está pensando. É o que ela está escrevendo. E em cima nós temos as tajas verdes e tem escrito as seguintes palavras. Mother, mãe, ice cream, sorvete, vet, veterinária, turtle, tartaruga, cake, bolo, farfager, farfader, bombeiro, e cat, gato. Então, vamos ler o texto juntos. I am Meg. Eu sou a Meg. I am nine. Eu tenho o quê? nove anos. My father is a meu pai é desses nomes de cima. O que será que o pai dela é? Escreve aí. And my e a minha alguma coisa is a teacher. teacher. Então, aí está perguntando qual a profissão do pai e está dizendo que a profissão da mãe é teacher. Ela é professora. I like, eu gosto, tuna, sanduíche. Sanduíche de atum, strawberry, morango, o quê? O que é que tem de morango? Olha a imagem. And chocolate. Alguma coisa. Qual é o alimento aí que é de chocolate? I love my pets. Eu amo meus pets. Meus animais. I have a Eu tenho o quê? Algum animal. And a o outro animal. I want to be a O que é que ela imagina ser? O que é que ela quer ser? Qual é a profissão? Olha a imagem aí e completa. E a nossa última atividade de hoje está na página 85. Que, ó, crosswords, que são palavras cruzadas. Em cima aí você também vê uma taja verde. Grape, orange, chocolate, vanilla, apple, strawberry. Vanilla já está arriscado porque já foi o quê? Utilizado. Então, grape, uva, orange, laranja, chocolate, chocolate, apple, maçã, strawberry, morango. Morango. Então, no número 1 já está aí escrito, ó, vanilla ice cream, sorvete de baunilha. Número 2. Olha aí qual é o desenho que está circulado. que fruta é essa? Escreve o nome. 3. São caixinhas de suco. Já tem escrito, olha, juice. Mas é suco de quê? Escreve o nome aí também. No número 4, é um sorvete específico. Olha o desenho aí. É sorvete de quê? Escreve o nome. O número 5 é um bolo. Bolo de quê? Você também escreve o nome. E no número 6, novamente, caixinha de suco. Olha aí a imagem que está circulada. E escreve o nome correto. Ok? Então, aí embaixo tem a cruzadinha. Você vai escrever de acordo com a numeração. Por exemplo, o número 1 já está escrito Vanilla. Então, você vai lá na cruzadinha, já está no número 1 Vanilla. Então, todos os que vocês escreverem no número 2, 3, 4, 5 e 6, você escreve na cruzadinha. Tá certo? Essa é a nossa última atividade de hoje. Se tiver alguma dúvida, você pode me procurar pelo WhatsApp. ou na própria escola. Tá certo? Deus continue abençoando vocês grandemente.